Música Bebe o pobre e cego sou Nada pode me valer Aos teus pés ansioso vou Para graça obter Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar Influir o teu amor Muito tempo mal em mim Arreinado sem cessar Meu Senhor agudo a ti Desejando descansar Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar Influir o teu amor Toma meu fraquinho ser Nele faz habitação Nunca deixes me reter Pois a ti da tentação Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar Nos teus braços descansar Influir o teu amor Cristo vem ao coração Cristo vem ao coração Para os males dissipar Dá-me hoje teu perdão Vem me ama, consolar Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar Influir o teu amor Vem me ama, consolar